Bem-vindo, Escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 9 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Escorpião, o universo convida você para uma jornada de introspecção e libertação. Você provavelmente está enfrentando sentimentos mistos sobre seu passado, especialmente em relação a relacionamentos e conexões que deixaram uma marca profunda em você. Esta semana, é crucial que você comece a fazer as pazes com essas memórias que o mantiveram preso, impedindo-o de avançar claramente para o futuro. O passado tem um jeito de voltar, não necessariamente para revivê-lo, mas para reorganizá-lo e dar a ele um novo significado em sua vida. Sua energia se concentrará em quebrar essas correntes invisíveis que o mantiveram preso a emoções ou pessoas que não têm mais lugar no seu presente. Esse processo não será fácil, mas é necessário para que você possa enxergar com mais clareza as oportunidades e os novos caminhos que o universo preparou para você. É um momento de deixar e erre, de deixar e ir com amor e de se abrir para novas experiências sem o peso do que não lhe serve mais. Na área do amor, se você tem uma pessoa especial em sua vida, você notará altos e baixos emocionais. Você pode sentir que seu parceiro está lhe enviando sinais confusos às vezes, levando você a questionar a estabilidade do relacionamento. No entanto, esta semana o convida a mudar seu foco. Em vez de se concentrar nessa pessoa, direcione sua energia para si mesmo. Isso não significa que você deve parar de amar, mas é hora de recuperar sua independência emocional, assumir o controle de sua vida e se abrir para novas atividades e projetos que o preencham com satisfação pessoal. Essa mudança de atitude pode surpreender seu parceiro, gerando medo de perdê-lo. Você pode notar uma mudança no comportamento dele, demonstrando mais interesse em você e no que você faz. Esse medo de ser abandonado pode ser o catalisador que motiva seu parceiro a trabalhar mais duro no relacionamento. No entanto, o escorpiano, mantenha o foco em si mesmo, no seu crescimento pessoal, e não permita que os padrões do passado que o fizeram se sentirem insatisfeito, retornem. Em relação às suas finanças, possíveis conflitos de trabalho estão se aproximando e podem estar relacionados às situações do passado. Mantenha a calma e não entre em discussões. A Carta da Justiça sugere que você receberá uma recompensa ou resolução favorável, mesmo que isso possa gerar inveja ou comentários maliciosos ao seu redor. Não deixe que eles o afetem. Lembre-se de que o que você conquistou é merecido e ninguém pode tirar essa conquista de você. Por fim, a chave para esta semana é manter uma atitude positiva e otimista. Apesar dos desafios, você verá que as coisas começam a se alinhar a seu favor. O número 5 será seu guia, ajudando você a se conectar com sua intuição e a liberar o que não precisa mais. Conforme você avança, descobrirá que há um milagre esperando por você no fim da estrada, algo que mudará sua vida significativamente se você permanecer firme em seu propósito. Lembre-se, escorpião, esta semana é para você. É um momento de libertação, de redescoberta e de afirmação do seu próprio poder. O amor está ao seu redor, mas primeiro você deve se amar o suficiente para deixar de lado o que o machucou e se abrir para as infinitas possibilidades que o universo tem para você. Vá em frente. O sucesso está no seu horizonte. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Wanna, 8 de Paus. A primeira carta indica que tudo em sua vida está começando a se mover rapidamente. As energias estão acelerando, especialmente no reino financeiro. Se você estava esperando por uma resposta ou uma oportunidade de emprego, ela está chegando a você em grande velocidade. Os anjos estão ao seu lado, ajudando você a superar quaisquer obstáculos financeiros. Você pode receber dinheiro inesperado ou conseguir fechar um negócio que parecia impossível. Esse movimento rápido em sua vida também o empurra a tomar decisões rápidas e confiar que tudo funcionará a seu favor. 2. Morte. Esta carta, representando o escorpião, parece lembrá-lo da necessidade de deixar para trás o que não lhe serve mais. É um dia para deixar ir e se transformar. A morte, neste contexto, não é literal, mas simbólica. Ela representa o fim de situações que não lhe beneficiam mais. É hora de deixar de lado velhas maneiras de pensar, relacionamentos ou circunstâncias que o seguram. Ao fazer isso, você abrirá espaço para novas oportunidades e um renascimento em diferentes aspectos da sua vida. 3. O mágico. O mágico aparece para lhe mostrar que você tem o poder de manifestar o que deseja. Esta carta fala de magia, mas também de proteção. Apesar das tentativas dos outros de sabotar sua felicidade ou amor, você tem a capacidade de superar qualquer obstáculo. A magia que está dentro de você permitirá que você transforme o impossível em realidade. Além disso, o mágico o incentiva a se conectar com seu poder interior e usar suas habilidades para alcançar o que você se propôs a fazer. 4. Justiça divina. Esta carta é um lembrete de que o universo sempre busca o equilíbrio. Hoje, verdades ocultas vêm à tona e você receberá a justiça que merece. Se você tem enfrentado problemas legais ou pessoais, a balança pende a seu favor. A justiça divina mostra que as ações dos outros, boas ou más, têm consequências e, no seu caso, você receberá apoio e reconhecimento por seus esforços. Se houver alguém que o prejudicou, essa pessoa enfrentará as repercussões de suas ações. 5. O dez de copas. Finalmente, o dez de copas sinaliza a chegada de uma profunda felicidade e satisfação emocional. Você pode estar perto de uma celebração importante, como um reencontro ou a resolução de um conflito amoroso. Esta carta também pode indicar que um ciclo difícil em sua vida amorosa está chegando ao fim e que um período de paz e harmonia o aguarda. É um momento de gratidão, onde você verá como tudo o que plantou começa a dar frutos. Hoje é um dia poderoso para escorpião, cheio de transformações e revelações. Você está deixando para trás o que não lhe serve mais e, ao fazer isso, está abrindo a porta para novas oportunidades e maior realização pessoal. Apesar das dificuldades e das pessoas que podem ter tentado impedir seu progresso, o poder da magia e da justiça divina estão do seu lado. É hora de confiar em suas habilidades, agir rapidamente e celebrar as conquistas que estão por vir. Lembre-se de que o fim de algo sempre traz um novo começo. E este é apenas o início de uma etapa cheia de luz e sucesso em sua vida. Vá em frente, escorpião. O universo o apoia em cada passo que você dá. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, escorpião, as finanças podem ser marcadas pelo surgimento de conflitos que vêm se arrastando do passado. Você pode enfrentar situações no seu ambiente de trabalho em que certas tensões ressurgem, o que pode causar desconforto. No entanto, é crucial que você mantenha a calma e evite cair em provocações. O segredo é manter o equilíbrio e não permitir que fofocas ou comentários maldosos o desestabilizem. A Carta da Justiça sugere que você pode receber uma resolução favorável em um assunto que estava pendente. Você pode receber uma recompensa ou compensação por esforços anteriores, o que pode gerar inveja ou rumores entre seus colegas. Lembre-se de que o que você está recebendo é o resultado do seu trabalho duro e que você tem todo o direito de aproveitar sem se sentir culpado. Não permita que as palavras dos outros o façam duvidar do seu valor e do que você conquistou. Além disso, você pode estar prestes a assinar documentos importantes que podem influenciar positivamente suas finanças. Esse processo o favorecerá, trazendo consigo mais estabilidade econômica do que você esperava. É um bom momento para tomar decisões informadas e planejar cuidadosamente, certificando-se de que cada passo que você der esteja alinhado com seus objetivos de longo prazo. Quanto à sorte, hoje é um dia para ficar de olho nos sinais do universo. Oportunidades podem surgir de lugares inesperados e é importante que você esteja pronto para aproveitá-las. A energia do número 5, que te acompanha hoje, te convida a se conectar com sua intuição e a ficar atento aos pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença na sua vida financeira. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de setembro são 7, 11, 25, 29, 36, 44. Amor diário No amor escorpião, hoje é um dia em que você pode sentir uma mistura de emoções contraditórias. Se você está em um relacionamento, pode enfrentar momentos de instabilidade, onde as palavras e ações do seu parceiro nem sempre correspondem. Isso pode levá-lo a questionar a solidez do relacionamento e se perguntar se é realmente o que você quer para o seu futuro. No entanto, essa instabilidade não deve ser vista como algo negativo, mas sim como uma oportunidade de reavaliar sua abordagem ao relacionamento. O universo está empurrando você para se concentrar mais em si mesmo, para recuperar sua independência emocional e para não deixar toda a sua energia girar em torno de uma pessoa. Ao fazer isso, você começará a atrair energias novas e positivas para sua vida, o que pode surpreender seu parceiro e motivá-lo a trabalhar mais no relacionamento. Essa mudança em sua atitude pode gerar medo em seu parceiro, especialmente se ele nunca o viu tão independente e seguro de si. Ela pode começar a se preocupar com a possibilidade de perdê-lo, o que pode levá-la a mudar seu comportamento e se esforçar mais para manter o relacionamento vivo. No entanto, é importante que você não volte aos padrões do passado. Mantenha seu foco em si mesmo e em seu bem-estar. Se você é solteiro, pode experimentar uma mudança em uma amizade próxima hoje. Alguém que você considerava apenas um amigo pode começar a vê-lo de forma diferente, desenvolvendo sentimentos mais profundos por você. Essa mudança pode ser inesperada e trazer consigo uma oportunidade para uma nova conexão romântica. Ouça seu coração e deixe-o guiá-lo nesta nova fase de sua vida amorosa. No trabalho. No local de trabalho, escorpião, hoje você pode sentir a pressão de situações não resolvidas do passado ressurgindo para serem abordadas. Você pode enfrentar desentendimentos ou tensões com colegas que, embora desconfortáveis, são necessários para você seguir em frente. Mantenha a compostura e não permita que essas situações o tirem do centro. A Carta da Justiça indica que, apesar desses desafios, você pode receber reconhecimento ou uma resolução favorável no trabalho. Este pode ser um momento em que seus esforços são finalmente reconhecidos, o que pode levar a melhorias em sua posição ou até mesmo um aumento em sua renda. No entanto, essa melhoria pode gerar ciúmes entre seus colegas. Por isso, é essencial que você lide com a situação diplomaticamente e mantenha um perfil baixo. Novas oportunidades para seu crescimento profissional também podem se apresentar hoje. Você pode ser convidado a participar de um projeto que lhe permita expandir suas habilidades ou aprender algo novo. Não hesite em aceitar esses desafios, pois eles podem abrir portas para o futuro e consolidar sua reputação no trabalho. Por fim, se você está procurando uma mudança de carreira ou uma nova posição, hoje é um bom dia para tomar medidas concretas. Atualize seu currículo, explore novas oportunidades e não tenha medo de ir atrás do que você realmente quer. A energia está a seu favor e é o momento certo para dar um passo à frente em sua carreira. Saúde. Hoje, escorpião, é importante prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. A tensão acumulada das últimas semanas pode estar afetando sua saúde, especialmente se você tem lidado com situações estressantes no seu trabalho ou ambiente pessoal. É um bom dia para fazer uma pausa e dedicar tempo a atividades que o ajudem a relaxar e recuperar o equilíbrio. O estresse pode se manifestar de muitas maneiras, de dores de cabeça a problemas digestivos, então é essencial que você encontre maneiras de liberar essa tensão. Considere incorporar práticas de atenção plena ou meditação em sua rotina diária. Essas técnicas não só ajudarão você a ficar calmo, mas também melhorarão sua capacidade de lidar com situações difíceis com maior serenidade. Também é um dia favorável para rever seus hábitos alimentares e certificar-se de que você está nutrindo seu corpo com alimentos saudáveis e equilibrados. Um pequeno ajuste em sua dieta, como aumentar sua ingestão de frutas e vegetais ou reduzir seu consumo de alimentos processados, pode ter um grande impacto em sua energia e bem-estar geral. Por fim, não se esqueça da importância do descanso. Certifique-se de dormir o suficiente para que seu corpo tenha o tempo necessário para se regenerar e se recuperar. A saúde é um aspecto fundamental da sua vida, e hoje é um bom dia para reafirmar seu compromisso de cuidar de si mesmo em todos os níveis. Família e amigos, no ambiente familiar escorpião, hoje você poderá sentir a necessidade de se reconectar com seus entes queridos e fortalecer os laços que os unem. Algumas tensões do passado ainda podem estar presentes, mas este é um bom momento para lidar com elas, com uma atitude aberta e conciliadora. A energia de hoje favorece o diálogo honesto e o entendimento mútuo, o que pode ajudar a curar velhas feridas e restaurar a harmonia no lar. Passe algum tempo ouvindo os membros da sua família e expressando seus próprios sentimentos de forma clara e respeitosa. Se houve mal-entendidos ou conflitos recentemente, hoje é um dia ideal para esclarecer as coisas e trabalhar juntos para uma solução. A chave é ser paciente e manter uma atitude compreensiva, pois cada pessoa tem sua própria perspectiva e seus próprios desafios. Também é um bom momento para fortalecer as conexões com aqueles membros da família que você pode ter negligenciado um pouco. Um telefonema, uma mensagem amorosa ou até mesmo uma visita surpresa podem fazer uma grande diferença e fortalecer esses laços. A família é uma fonte importante de apoio e amor em sua vida. E hoje é um bom dia para lembrá-los do quanto eles significam para você. Se você tem filhos, hoje é um bom dia para passar um tempo de qualidade com eles. Participe de atividades que vocês gostam juntos, seja uma caminhada ao ar livre, jogos em casa ou simplesmente compartilhar uma refeição. Esses momentos não só fortalecerão seu relacionamento, mas também fornecerão memórias felizes que vocês dois apreciarão. Compatibilidade Hoje, escorpião, você encontrará uma conexão especial com os signos de peixes e câncer. Essas energias aquáticas, como as suas, compartilham uma profunda capacidade emocional e uma intuição aguçada que ressoará fortemente com você. Peixes lhe oferecerá uma visão diferente e espiritual das situações, o que pode ajudá-lo a ver as coisas de outra perspectiva, enquanto câncer trará uma sensação de lar e segurança que o fará se sentir compreendido e protegido. Com signos de terra, como virgem e capricórnio, hoje você pode encontrar um equilíbrio que o ajudará a permanecer firme em suas decisões. Esses signos lhe trazem estabilidade e realismo, ajudando você a fundamentar suas ideias e planos. Sua abordagem pragmática complementa sua intensidade emocional, criando uma sinergia que lhe permitirá seguir em frente com determinação. Quanto às energias de fogo, como ares e leão, embora você possa sentir um choque devido à intensidade de suas energias, você também pode aprender muito com seu entusiasmo e coragem. Esses signos vão te empurrar para agir e assumir riscos, o que pode ser exatamente o que você precisa para sair da sua zona de conforto e seguir em direção a novas oportunidades. Finalmente, com signos de ar como gêmeos e aquário, é provável que você sinta uma certa desconexão ou dificuldade em entender suas perspectivas mais racionais e distantes hoje. No entanto, se você puder encontrar um meio termo entre suas ideias e sua intuição, você pode descobrir novas maneiras de se comunicar e abordar situações complexas com uma mente mais aberta. Sua cor dá sorte hoje. A cor azul será sua aliada hoje, escorpião. Este tom conectará você com a espiritualidade e a calma interior que você precisa para navegar pelas emoções intensas que você pode experimentar. Além disso, o azul promoverá clareza mental e comunicação eficaz, ajudando você a expressar seus sentimentos e pensamentos de forma equilibrada. A frase do dia, não pare agora, o sucesso está logo ali, esperando que você siga em frente com fé e determinação. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.